Delegacia Municipal, olha só, chegando aqui, ó, várias viaturas, uma moto aqui, ó, viaturas com presos, hein, presos aí, envolvidos nesses últimos crimes ocorridos aqui na cidade de Sorriso. Doutor Bruno tá descendo aqui, ó, doutor Bruno tá descendo aqui, chegando com os investigadores e parece-me que aqui, ó, aqui, ó, a moto, a moto e aqui, exatamente aqui nessa viatura, onde está aí essas pessoas ou pessoa que seria suspeita aí de ter participado desses últimos crimes aqui na cidade de Sorriso. Ó, são dois, são dois, mano, você quer falar alguma coisa aí, mano? Deve nada na bronca aí não, mano? Certeza, mano? E você? Quer falar alguma coisa aí, mano? A garotada tá aí, ó, a garotada tá aí, né, não sei se são maiores, a família tá aqui, é, a família tá aqui, né, é, bem parecido um com o outro, né, bem parecido um com o outro e familiares do rapaz que está, é, desaparecido, estão aqui na delegacia bastante, claro, é, chateados e indignados com esses rapazes que chegaram nesse exato momento aqui na Depol. Segundo o doutor Bruno França, esses seriam os últimos que estavam sendo procurados. Nós acreditamos que agora sim, alguma novidade com relação ao paradeiro do Anderson Adriano deverá acontecer. A polícia tem convicção de que os dois crimes foram cometidos pelo mesmo núcleo de criminosos, né, tanto que a segunda investigação se deu no desenrolar da primeira, que nós cumprimos o mandato de prisão de quatro criminosos pela morte da Maria Chamele lá, naquela mata na Amazônia, né, hoje a polícia teve informação a respeito de um outro envolvido, nós passamos a informação aos colegas da polícia militar, que estavam em melhores condições na hora de realizar essa abordagem, e acabaram prendendo mais um suspeito da morte da menina, com diversas armas, munições, explosivos, né, típico de organização criminosa. Enquanto isso, a polícia civil continuava a procurar o jovem desaparecido, nós não tínhamos a convicção, né, material de que ele tinha sido morto até o momento. Conseguimos identificar os demais envolvidos, descobrimos seus esconderijos e efetuamos a prisão. Infelizmente, né, agora, depois de todos os presos, né, a polícia já tem convicção de que o rapaz foi executado, é imediatamente após o seu sequestro. O trabalho da polícia continua, né, nós vamos submeter a acariação, os envolvidos, para que a gente possa localizar o corpo e entregar para a família, né, para que possa prestar os rituais fúnebres e tudo mais. Nesse exato momento, como vocês estão acompanhando, estão chegando duas pessoas que possivelmente já estariam presos no CRS e foram trazidos aqui para alguma acariação. Talvez para saber, de fato, quem estaria falando a verdade sobre essa questão envolvendo o jovem Anderson Adriano. E é o que o delegado pretende saber. A acariação é um meio de prova existente, né, para quem não sabe, que quando dois criminosos ou dois testemunhos se contradizem, elas são colocadas frente a frente para ver qual delas mantém a posição. A participação não é obrigatória, a pessoa pode ficar em silêncio se quiser. Só que a pessoa que colabora, né, ela tem um tratamento processual e uma pena mais branda. Então a gente instrui as pessoas disso, de que a colaboração melhora a situação processual deles e tenta fazer com que eles colaborem, né. Porque do ponto de vista da autoria, eles já estão bem enrolados, né, a situação deles já é bem ruim. São dois homicídios qualificados, envolvidos com organização criminosa. Então, o mínimo que possa melhorar, talvez seja interessante para eles colaborarem. A gente não vai desistir, nós vamos encontrar esse corpo, como a gente encontra todos que a gente fica procurando, leve o tempo que levar. Mas a gente pretende encontrar esse corpo o mais rápido possível. O que o senhor está fazendo agora com esses dois que vieram do CRS, né? Isso, isso. O delegado também foi taxativo em dizer que, infelizmente, essas duas últimas pessoas que morreram por causa dessa briga envolvendo facções criminosas, eles seriam inocentes e teriam morrido, não se sabe o porquê. O motivo da morte, né, isso aí é até satisfatório do ponto de vista profissional, é aquele que a Polícia Civil aponta desde o começo. Então, a Polícia Civil, desde o começo, seguia a mesma rota. Eles falaram claramente que o menino foi morto porque era primo do outro rapaz, que esse sim é um inimigo mortal deles, é um rapaz que eles estão tentando matar há muito tempo e que está escondido. Então, o rapaz acabou dando azar aí, pagando por erro do terceiro. De qualquer forma, isso só aumenta a covardia, no meu ponto de vista, dos criminosos. E nós vamos relatar isso ao Ministério Público. Acabei de comunicar ao juiz e ao promotor dessa notícia ruim, né, de que, na verdade, não se trata só de um sequestro. Agora nós vamos dar um andamento nas investigações. Nós acabamos prendendo muita gente vinculada a esse crime por questões financeiras, que são as pessoas da organização criminosa que ficaram responsáveis por comprar os instrumentos usados no sequestro. Então, todas essas pessoas vão ter suas responsabilidades atribuídas. Doutor, para finalizar, o Anderson, o senhor acredita que ele morreu por defender o primo? Ou seja, se ele foi sequestrado, tentaram tirar dele onde o primo estaria, ele não dando essa informação, ele foi decretado? O senhor acredita nisso? Não, não é a profissão da Polícia Civil. Analisando a dinâmica, os criminosos, muito pouco tempo após deixar a casa, eles se separaram. Foi um para o lado de Lucas do Rio Verde, dois foram para a Sinop e um a gente prendeu aqui no bairro Amazonas. E como houve a separação, que a gente consegue descobrir agora, é muito improvável que eles tenham se separado e alguém tenha ficado sozinho com alguém sequestrado. Então, nesse momento, é possível que eles já teriam ceifado a vida da vítima. Então, acho que a vítima não teve sequer a possibilidade de tentar defender ninguém, ela foi executada imediatamente após ser retirada da casa. O grande objetivo agora é encontrar o corpo do jovem Anderson Adriano. Eu sou o Jorge de Souza, para a TV Cidade Verde.